Essa semana a gente tem um evento chamado CEMAL, que é uma sigla para a Semana Internacional de Arquitetura e Urbanismo. Com a possibilidade de mediação por tecnologias, utilizando o Google Meet, nós conseguimos fazer com que o nosso evento fosse aberto ao público e também, não só nacional, quanto também para o público internacional. Nós tivemos aí o professor Diego Schmuckler, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Blas Pascal, que fica em Córdoba, na Argentina, mostrando para os nossos alunos um pouco dessa diferença ou similaridade entre os nossos países e as nossas sociedades. Nós tivemos duas palestras por dia. No primeiro dia, no dia 26, nós tivemos a professora Érica, que é do curso de Arquitetura, falando sobre Arquitetura Orgânica. Às 10 horas, nós tivemos a André Esteves, a arquiteta André Esteves, falando sobre Arquitetura Biofílica. E foi um sucesso. Nós tivemos recorde de presença, tanto de alunos, quanto de participantes fora do nosso curso. E no dia 27, nós tivemos o professor Diego, às 8h30 da manhã, dando esse panorama argentino. Às 10 horas, nós tivemos a presença do capitão Castilho, que é do Corpo de Bombeiros, nos mostrando um pouco qual a importância dos ambientes arejados, sobre o olhar do Corpo de Bombeiros. Nós encerramos com uma palestra muito importante e muito bonita, da professora Rose, falando sobre arquitetura social. E, na sequência, nós tivemos a aluna Débora Kress, que foi nossa aluna de iniciação científica, uma pesquisadora nossa, com o fomento do CNPq, que estudou os vazios edificados residenciais. É uma pesquisa inédita na nossa região. A importância da Semana da Arquitetura se tornar internacional, ou para que ela aconteça dentro do nosso curso, em primeiro lugar, é trazer novas visões para os nossos alunos, novos profissionais, porque são novos assuntos que complementam a sua formação, e trazer participantes, tanto alunos quanto palestrantes internacionais, a gente tem a possibilidade de criar vínculos ou estabelecer vínculos com outras instituições, porque eles podem até, inclusive, viver a possibilidade de fazer intercâmbios, de conhecer outra cultura, de entender a arquitetura, sob o ponto de vista de um estrangeiro, para os nossos problemas, e o contrário também é verdadeiro. Então, é de uma riqueza muito grande. Legenda Adriana Zanotto